Olá, boa tarde. Tudo bem, igreja? Como vão? Estou gravando aqui e, por coincidência, hoje é dia do aniversário do Edson, do meu lindão, e estava vendo a palavra do pastor no domingo, ele pediu pra gente escrever pra ele, né, os nossos problemas, nossos defeitos, aí me veio, como eu vou ver? Aliás, muitas coisas eu vi, eu sei, mas tem mais coisas que, com certeza, Deus precisa mostrar pra nós e eu quero que Deus me mostre. E eu pensei, por que que a gente, muitas vezes a gente não vê e não enxerga? Eu estava pensando, a nossa mente anda travada, nossos olhos espirituais estão fechados. E aí me veio o livro de Efésios, né, porque, vamos ler um pouco. Efésios 1, do 15 a 18. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós nas minhas, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Pra que a gente conheça Jesus, né, ele fazia essa oração. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e por assim em diante. Então, a gente tem que pedir, andar em fé e pedir pra que Deus ilumine os olhos do nosso coração, pra que a gente possa andar em diante. Então, eu estava meditando nesse livro, quanta coisa que está na nossa frente e a gente não enxerga. Como diz o Edson, o negócio está aqui na minha frente, se fosse uma cobra, tinha-me picado. Eu ando com óculos direto e quantas vezes eu estou procurando ele e ele está nas minhas mãos, como vocês veem, né. E tem mais alguns versículos que eu quero ler, que nos vão ajudar. Tem esse de Apocalipse, que é pra gente pedir olhos abertos pro Senhor. Apocalipse 3, 18. Ecolírio, para ungires os teus olhos. Colírio. Não precisa falar mais nada. Olhos espirituais abertos. Então, Deus, eu creio, que vai agir, nos mostrar, desde que haja fé. Lá em Fésios, onde eu falei, 15 a 18, fala que ele faz menções com fé. E depois que Deus mostrar, pede pra ele a estratégia. Qual estratégia você vai usar? Não adianta só Deus mostrar. Você ficar parado, né. Como vamos vencer essas barreiras. Às vezes é uma coisa muito pequena. Um detalhezinho somente. Uma mudança de atitude. Uma... Mudar o lado que você está. Às vezes é mudar, fazer uma curva convergente. É uma atitude... Aí sim, é uma atitude mais drástica. E eu creio assim, conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. É igual aquele senhorzinho que vai dirigindo e não faz. Não tem medo. E um jovem é diferente. Uma mente que não está tão travada. Ele vira com tudo e... E vai que vai. Ele muda completamente o rumo. Muitas vezes é só não dar ouvido pro diabo. E ele fala o tempo todo. Às vezes o diabo é um... Um amigo, alguém da igreja que não está capacitado. Um satanista involuntário. E aí você entra naquela... Do diabo está usando. E você entra naquela... Um cego guiando outro cego. Vão cair, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois leiam... Colossenses 1,13. Que diz que ele nos libertou do Império das Trevas. E nos transportou para o Reino da Luz. Tem 1 Tessalonicenses 5,5. Deixa eu ver aqui. Eu já deixei meio separado. Não. Não me enganou que eu fico folheando toda hora aqui. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,5. Por quanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Os filhos do dia enxergam as coisas. Certo? Se você é filho da luz, o diabo não vai conseguir olhar para você. Que ele não aguenta olhar para a luz de Deus. Visão de águia. Os aias que a gente conhece. Sobem com asas como águia. A águia, ela enxerga de outro prisma. E assim por diante. Então, peça para Deus abrir seus olhos espirituais. Medita em Efésios, Apocalipse. E para terminar, eu estava pensando. A gente ora muito. Pedindo, colocando a armadura de Deus, né? E só que eu estava pensando. Se você está cego, como é que você vai enxergar essa armadura? Para pegá-la. Ela pode estar do seu lado. Mas você não sabe onde ela está. Você não está vendo. Muita gente volta está vendo. Mas cadê? Você que tem que usar. Ela é sua. Então, eu comparo com isso. A gente tem tudo para estar protegido. Para estar atacando Satanás. Para calçar o Evangelho da paz. Andar. Pregar. Mas a gente não enxerga essa armadura. Enquanto a gente ficar cego, a gente não vai poder avançar. Né, gente? Então, muito obrigada. E até a próxima. Até logo, igreja. Beijão.